Olá, eu sou Danilo Dias, cirurgião plástico, estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre a cirurgia de transplante capilar e a calvície em si. A gente não sabe o que é e como funciona a cirurgia de transplante capilar, até mesmo a nomenclatura é um pouco diferenciada, algumas pessoas chamam de implante capilar, outras de transplante capilar, mas na realidade o nome correto, a nomenclatura correta é transplante capilar, porque a cirurgia é uma cirurgia que vai transplantar o fio de cabelo, tirar o fio de cabelo de uma região do couro cabeludo que ele previamente não cai para uma região que está faltando. Então nós chamamos que é uma cirurgia de transplante capilar com reposicionamento de volume, a pessoa não vai ganhar mais cabelo, ela vai ter o cabelo redistribuído ao longo do couro cabeludo. Hoje em dia a cirurgia de transplante capilar está realmente bastante avançada, os estudos e o sacrifício dos médicos tem feito com que a cirurgia chegue a realmente um ponto muito bom e de muita naturalidade. Isso é importante porque antigamente, é uma cirurgia que já tem quase 100 anos, que veio evoluindo e antigamente se tinham resultados que não eram tão satisfatórios, tinha resultado que deixava estigmas da cirurgia de transplante e hoje em dia realmente a técnica está muito natural, a técnica está bem avançada, a tecnologia fez com que a gente trouxesse microscópios em três dimensões, microscópios e estereoscópios que faz com que o fio de cabelo seja realmente seccionado fio por fio. Então hoje em dia o transplante capilar é feito fio por fio. Se você vai se consultar com seu médico, se você vai fazer uma avaliação, pergunte se essa técnica é a técnica mais moderna, se é a técnica do microtransplante capilar, que é a técnica que a gente usa e a técnica que a gente faz fio por fio. Então fio por fio é colocado na área do couro cabeludo fazendo com que o resultado seja bem mais natural. A gente separa a cirurgia de transplante capilar de couro cabeludo, que é realmente da cabeça, da calvície, que pode ser feito em homem e mulher. E também transplante de sobrancelha, transplante de cílio, transplante de barba. Muita gente, ah, eu vou transplantar a barba. Às vezes é um caso reparador de alguém que sofreu um acidente, alguém que tem aquelas fissuras labiais, que realmente a barba não nasce naquele local e a gente vai e transplanta pelo para aquela região, fazendo com que a barba fique toda uniforme. Mesma coisa da sobrancelha. Mulheres que com o tempo vão tirando, delineando a sobrancelha e perna, às vezes todo o pelo da sobrancelha, esse pelo pode ser todo reconstruído através de transplante capilar. Transplante que a gente tira o cabelo da cabeça e põe na sobrancelha os cabelinhos mais finos, ficando bem natural. E em caso de acidente também. Às vezes já chegou paciente para a gente que tinha sofrido um acidente automobilístico, levou um trauma, teve um corte que foi realmente em cima da sobrancelha e a gente faz transplante capilar para reparar esses danos. Hoje em dia, uma das queixas mais comuns que a gente vê pelas mulheres é realmente a sobrancelha e os cílios. Então o transplante capilar também pode ser feito nessa área dos cílios. Cílios que às vezes são pequenos, às vezes são curtos, outras vezes não tem. A gente faz e implanta o pelinho para crescer. Além do transplante capilar, um fato muito importante que hoje em dia faz uns dois anos que já tem no mercado, é um remédio que foi desenvolvido para crescimento do cílio. Então são algumas gotinhas que a gente põe na parte do cílio que faz o cílio crescer. Dentro de dois, três meses a pessoa está com o cílio bem grande, como se tivesse passado o rímel, como se tivesse posto o cílio em postiço. Muita gente nos envia e-mail e pergunta se está na hora de fazer o transplante capilar, qual é a hora de fazer o transplante capilar. Então nós cirurgiões nos guiamos por uma tabela de classificação de calvície. E a gente estuda essa tabela, estuda o caso de paciente por paciente e compara com a tradição familiar de calvície que o paciente tem. Aí a gente vai decidir qual é a hora certa de fazer. Muitas vezes o jovem ansioso com 17, 18 anos, que o cabelo já está caindo, já nos procura querendo fazer transplante capilar. Às vezes aquela não é a hora certa, porque a gente não sabe para onde vai evoluir a calvície. É importante a gente salientar que a gente precisa ser direcionado para onde é que a calvície está caminhando. Se é uma calvície frontal, se é uma calvície hospital, para a gente designar o tratamento correto para ir. Então assim, na verdade não tem uma idade específica, pode ser feito desde jovem, como pode ser feito com pacientes com 60, 70 anos. Mas vai mais nessa questão do andamento da calvície, da estabilidade da calvície. O ideal é que o paciente faça a cirurgia quando, primeiro, já está lhe incomodando, enquanto, segundo, o médico já conseguiu estabelecer essa relação de evolução da calvície de cada paciente. Lembrando também que o tratamento da calvície e a calvície, que é hereditária, que é a calvície androgenética, ela tem apresentação em homem e em mulheres. Então existe também a parte do sexo feminino que desenvolve calvície. A calvície parecida com a do homem, semelhante com a do homem. O que muda entre a calvície feminina e a masculina é a apresentação. No homem, normalmente, começa com as entradas, depois a parte hospital, que é a parte da coroa. Nas mulheres, não. Nas mulheres, a calvície é um pouco mais lenta e ela é central. Ela aparece nessa área central da cabeça, vai ficando rarefeita, é como se o cabelo ficasse realmente partido ao meio. Isso é muito feio, incomoda bastante as mulheres. E hoje em dia, as técnicas estão avançadas para isso. Também tem produtos camufladores, tem produtos que são à base de queratina, de pozinhos de queratina, que fazem uma camuflagem muito bonita para as mulheres. Às vezes, vai para uma festa, vai para o trabalho. Então tem diversos recursos também para a gente agir na parte da calvície feminina. Outra dúvida frequente dos pacientes é com relação à quantidade de cabelo que vai colocar em uma sessão. Então, será que uma sessão vai resolver o meu problema? Como é que eu vou ficar depois daquele transplante? Então, essa ansiedade é comum nos pacientes. E a gente precisa explicar bem que o transplante de cabelo, ele tem um limite. Esse limite, ele é relacionado à quantidade de cabelo que cada paciente tem para ser transplantado, a elasticidade do couro cabeludo, de onde nós vamos tirar os pelos. Se ele tem uma elasticidade boa, que vai doar bastante tecido, bastante pelo para fazer. E também o tempo da cirurgia. Nós, normalmente, não achamos seguro deixar o paciente em uma cirurgia com mais de 8, 9 horas. Então, o tempo que a gente considera como ideal seria uma cirurgia de 6 horas. Então, a gente vai colocar o máximo de cabelo possível dentro dessas 6 horas e dentro do máximo de cabelo que aquele paciente pode proporcionar. E, dependendo do grau de calvície dele, uma só sessão vai resolver o problema. Dependendo do grau de calvície dele, às vezes duas sessões, às vezes três. Então, a área da calvície também é importante para dizer a quantidade de sessões que a gente vai fazer. Nós, normalmente, prezamos um tempo, entre uma sessão e outra, de 8 meses a um ano, para que seja feita uma nova sessão. Esse tempo é importante cumprir, porque é o tempo que nós vamos ter já um resultado bem bonito do primeiro transplante. E a gente vai ver aonde realmente é necessário colocar mais cabelo. Então, se a gente partir para um transplante em 4 meses, 5 meses, sem ver o resultado futuro do primeiro transplante, pode levar a algum erro de programação. Legenda Adriana Zanotto